Meu nome é Sandra Maruyama, eu sou bióloga de formação com mestrado e doutorado em imunologia e atualmente eu sou pesquisadora visitante no Departamento de Genética e Evolução da UFSCar. Aqui eu coordeno um grupo de pesquisa denominado Genômica Funcional e Comparativa de Leishmanioses. Esse projeto está em andamento desde 2017 e conta com o financiamento da FAPESP dentro de um programa especial que se chama Jovens Pesquisadores em Centros Emergentes cuja finalidade é incentivar jovens pesquisadores a implementarem novas linhas de pesquisa em instituições do estado de São Paulo. Então esse grupo trabalha com leishmanioses. As leishmanioses são um grupo de doenças muito diversificada, são doenças tropicais negligenciadas. É uma doença infecciosa causada por um parasita, por um protozoário chamado leishmania e esse parasita é transmitido ao homem através da picada de um inseto vetor. Não há prevenção, não há vacinas para prevenir essa doença. A única forma de prevenir a doença atualmente é o controle do inseto vetor. O diagnóstico, se não feito corretamente, ele pode levar à letalidade nos casos mais graves da doença. Essas doenças, elas são, como eu já disse, negligenciadas, elas são concentradas em alguns países no mundo e aqui nas Américas o Brasil conta com mais de 90% dos casos de leishmanioses. O nosso grupo estuda especificamente a leishmanios visceral, que é a forma mais grave da doença e o nosso grupo procura usar abordagens genômicas para estudar de maneira integrada o que acontece molecularmente na interação parasita-hospedeiro. Então o nosso modelo de hospedeiro são os humanos, são pacientes. Então o grupo conta com a colaboração de vários grupos de pesquisa no Brasil e no exterior. E um desses grupos de pesquisa é um grupo da Universidade Federal de Sergipe, em Aracaju, onde a leishmaniose visceral é endêmica, tem uma incidência muito alta. Então o grupo da UFS, ele colabora com a gente, cedendo essas amostras, tanto dos pacientes quanto dos parasitos, que são as leishmanias isoladas desses pacientes. Então com isso a gente faz uma análise molecular integrada usando abordagens em larga escala. Então no caso dos pacientes nós tentamos identificar por métodos de análise de expressão gênica em larga escala quais são as assinaturas gênicas que representam o desenvolvimento da doença. E esse conhecimento gerado, ele vai ser importante para guiar a busca por novos fármacos, por novos, por alvos vacinais, por novas alternativas de tratamento. E também analisando o genoma dos parasitos, o genoma das leishmanias, a gente pretende estudar, conhecer a fundo o genoma desses parasitos para entender qual é a relação então de parasito hospedeiro no desenvolvimento da doença. Especificamente nesse grupo que nós estudamos lá em Aracaju, nos últimos anos nós temos observado a incidência de casos muito atípicos e graves dessa doença. Então nós estamos estudando o genoma desses parasitos para avaliar qual é o componente do parasito que pode estar relacionado com a gravidade da doença. O que nós temos observado é que o genoma, nesses resultados preliminares de algumas amostras já sequenciadas, mostra que, genomicamente, essas amostras desse grupo, eles são muito diferentes do genoma que a gente chama de referência da leishmania infanto. Então nós pretendemos determinar, identificar se essas diferenças e como essas diferenças podem ser, de alguma maneira, responsáveis pela gravidade da doença, que é uma doença considerada endêmica no norte e nordeste do país, mas ela vem se espalhando por todo o Brasil, inclusive dentro do estado de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto